Com a São Gabriel Portões, você tem o portão direto da fábrica, com o preço de quem fabrica, com a facilidade. E o bom é o seguinte, eles têm vários pontos em São Paulo, mas você pode ficar no conforto da sua casa e chamar o vendedor. Ele está capacitado para ir até aí e te mostrar a grande variedade de portões. São mais de 15 endereços, só para te lembrar. E quantos modelos? Modelos são infinitos, são infinitos. Seja ele basculante, deslizante, pivotante, articulado para grandes espaços. Você está vendo a fábrica, gente? Portão de madeira, em aço tubular, em tela, em chapa, ou a composição que você idealizar. Quem fabrica pode, né? E nós estamos aqui para ajudar você a realizar o teu sonho. E olha como é fácil e como é barato. Um portão como esse daqui, por exemplo, que é um portão em tubo vertical, vai sair a partir de quanto? Imperdível, 125,40 m², colocadinho com um ano de garantia. E você não esqueça o seu talão de cheque. Esta condição é para dois chequinhos. Dois cheques só, hein? Gente, não dá para dividir mais. Nós temos planos de ir até seis vezes. É só ligar e consultar, gente. Então não perca a chance. Vem para cá e faça automação também. A São Gabriel está aqui para te deixar mais seguro, mais protegido. E em vários endereços, como a gente já falou, por exemplo, a Avenida João Dias, 666, Meio e Santo Amaro, Avenida Eitor Penteado, 2096, no Sumarezinho, Avenida Francisco Morato, 6371, no Campo Limpo e a Avenida 19 de Janeiro, 679, no Carrão. E essa loja do Carrão abre no domingo, das nove até as cinco. Qualquer dúvida... São Gabriel Portões. É o seu portão, vem.